O projeto da prática esportiva é só um dos vários desenvolvidos pela Igreja Batista Peniel em Santa Inês, atividades que tem trazido vários resultados. Nós trabalhamos muito essa área social na igreja, temos em torno de 26 projetos na igreja, entre ministérios e departamentos e trabalhamos também com essa área esportiva, a área que a gente vê que é muito necessária para a nossa cidade. Nós já temos uma escolinha que funciona já há mais de quatro anos, escolinha de futebol Peniel, com crianças, e surgiu a oportunidade de trabalharmos com os adultos também agora. A igreja vai completar 10 anos agora em 2019 e nós estamos fazendo algumas ações. O time da igreja está participando do campeonato maranhense de futsal. Além de representar a igreja, a equipe está com 18 talentos da cidade para essa competição. Nós temos uma equipe já na igreja muito forte, que representa a igreja já há dois, três anos, e surgiu essa oportunidade, alguns contatos em São Luís, com pessoas daqui, surgiu essa oportunidade da igreja ser inserida nesse campeonato. Nós temos em torno de 22 equipes participando de vários lugares do Maranhão, e Santa Inês, a igreja Batista Peniel, é a única equipe no futsal adulto da nossa cidade. O auxiliar técnico do time, Jurandir Colqueiro, falou como foi a preparação dos jogadores para esse campeonato. Treinamentos fortes da equipe, jogadores consagrados aqui da cidade, e vamos rumo ao título. O título, né? O título, né?